Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vim ensinar pra vocês a música Te Esperando, do Luan Santana, com apenas dois acordes, que é basicamente a cifra original da música e também uma batida só, que é super fácil, super simples e facinho de vocês tocarem, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, clica no gostei, clica no joinha, que é muito, muito importante pro canal, ok? E pra mim ver que vocês estão gostando dos vídeos também. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, porque vocês vão estar recebendo todo, todo o conteúdo, tudo que eu postar você vai receber uma notificação e também comenta aqui embaixo a música que vocês querem que eu traga, que eu vou estar trazendo todas, beleza? E se você quiser me seguir no Instagram, é TeocapanelliOficial, vai estar aqui o primeiro link da descrição, ok? TeocapanelliOficial, lá eu posto foto, posto coisas que eu faço no dia a dia e etc, ok? Então vamos lá, primeiro eu vou tocar e depois eu vou ensinar pra vocês os acordes e a batida. E mesmo que você caia pra minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Mas assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olha pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo em que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Te esperando Sexta corda da terceira casa Esse é o Sol E pra gente fazer o Dó com Nona Esses dois dedos aqui vão continuar na mesma posição Porém esse aqui vai descer uma corda E esse aqui vai descer uma corda Então se esse aqui está na quinta corda da segunda casa Ele vai pra quarta corda da segunda casa Se esse aqui está na sexta corda da terceira casa Ele vai pra quinta corda da terceira casa E aí fizemos o Dó com Nona Então é só subir Descer Ó A batida é a seguinte, ó Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Ok? E a gente faz duas batidas em cada corda Por exemplo, ó Completei uma batida Completei uma batida, agora a outra Primeira batida Repete Repete Muda de uma costa agora Mudou Então ó Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Beleza? E você faz assim, ó Ok? Então é basicamente isso, a música toda, ok? E agora eu vou tocar mais um pouquinho pra vocês verem Pra vocês terem noção E eu vou colocar o capo atrás pra ver o que que dá Ah Oh La Rua Oh 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 Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses Um olha pro outro E aí, pois é, sei lá Então é isso, espero que tenham gostado E até o próximo vídeo